Oi, eu fico muito feliz se você caiu nesse vídeo e esse vídeo hoje, que é uma segunda parte de uma palestra do Joe Vitale, em que ele fala da lei da atração. Então, assiste esse vídeo até o final, dá um curtir, segue o canal e muita gratidão e espero que você goste. Quanto mais claro você é, mais rápido se manifesta. O que eu quero falar é, como você se torna claro? Eu quero lhe dar sete maneiras de se tornar claro, porque se você deixar claro quais são as suas intenções, o que você deseja ter, fazer ou ser, virá muito rapidamente. Quanto mais claro você é, mais rápido se manifesta. O primeiro passo é que vale a pena escrever, declarar alegremente o que você deseja experimentar, o que você deseja ter, fazer ou ser. Um jeito de fazer isso, é fingir que vai cair desse céu maravilhoso, vai cair do céu bem em seu colo. O que você receberia em sua vida? Se você pudesse apenas abrir o presente e lá está. E isso pode ser qualquer coisa. Em um dos posts em meu blog tem a história de um rapaz que costumava escrever. Não seria legal se... Reticências. Não seria legal se você atraísse o carro que você procura? Não seria legal se você tivesse o trabalho ideal? Não seria legal se você curasse o problema de saúde que você tem? Não seria legal se você atraísse uma renda inesperada? Algum montante em particular? Não seria legal se você abrisse o negócio que sempre desejou? Mas saiba que tem uma sensibilidade nessa brincadeira. O que as pessoas fazem de errado quando dizem a sua intenção declarada, é que elas estão desesperadas pela intenção. O que significa estar desesperado pela intenção? Você continua sendo desesperado. Por quê? Você teme que isso não vai acontecer. Se você está desesperado por algo inconsciente, você está declarando. Eu não acredito que isso vai acontecer. Se não, todo o meu mundo vai desabar. Essa coisa provavelmente não funciona. Lei da atração não é real. Joe Vitale provavelmente é um enrolador. Sabe o que você tem que ter quando você declara sua intenção? É clareza de propósito e senso para isso. Não seria legal se... É uma pergunta maravilhosa para você começar a usar em suas intenções. Dizendo a frase, não seria legal se... Você tira um bocado de desespero e da urgência que as pessoas colocam. Eu digo às pessoas que elas podem realmente ter tudo o que quiserem, contanto que não precisem delas. Assim como você diz que precisa ter algo, você libera uma energia para suas intenções, que irão empurrá-las para longe, que a sua mente inconsciente, o universo, o Deus, qualquer nome que você queira dar para essa energia superior, irá responder aos seus sentimentos inconscientes. E você irá dizer, não seria legal se... Ah, mas nada está acontecendo comigo. Então, a melhor maneira de ser claro é ter foco naquilo que você quer. Bem claramente, sem nada anexado a ele. Não seria legal se... Eu quero dizer, divirta-se com isso. Não seria legal se... Não é inspirador quando se pensa nisso? Porque há uma qualidade infantil divertida em tudo isso. Você olha para um quadiláque. Não seria legal se... Se eu tivesse isso? Seria legal se eu encontrasse essa pessoa? O truque é, se você escreve todas essas coisas usando, não seria legal se... Você preenche a lacuna. E no mais, vamos esquecer sobre isso. Você plantou uma ordem. Você plantou um sinal. Você plantou um pedido para o universo. E quando, posteriormente, você checar o seu bloco e a sua listagem, você descobrirá mais frequentemente do que nunca e dirá, isso aconteceu, mas eu havia me esquecido disso. Isso veio até a mim e eu nem estava pensando nisso. O universo, de muitas maneiras, se realinha, como um jogo de xadrez, para tornar os nossos sonhos realidade. Mas você tem que afirmar que eles são. Então, a primeira coisa é sermos claros sobre as nossas intenções. Não seria legal se... Então, quanto mais claro você é, mais rápido se manifesta. Música 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 Música